...entrado da mineradora. A manifestação foi durante a manhã, dessa manhã, não é isso, Rafa? Foram pra frente da mineradora pra poder protestar? Exatamente, Stanley. Informação também que nós estamos aqui, olha, cerca de 70 moradores e comerciantes, é a informação que nós temos, aproximadamente 70 moradores e comerciantes de São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, que também é distrito de Nova Lima, Stanley. Sim. Fazem essa manifestação contra a situação vivida pela população local desde o último sábado. Certo. É quando houve toda aquela necessidade de evacuação às pressas, com aquela sirene tocando, o rompimento da barragem B3 e B4, que era o risco de rompimento. Os manifestantes ocupam, ou ocuparam na manhã desta quarta-feira, a portaria da mina Marazul da Vale e exigem que a empresa tome medidas pra resolver a falta de segurança dos reservatórios de rejeitos, viu, Stanley? Rapaz, estão brincando demais com a gente. Estão julgando com a nossa vida, a vida dos nossos amigos, a história de Minas Gerais sendo relegada ao último caso, ao último estágio, tudo por conta dessa incompetência in natura da Vale. Meu Deus, quando é que isso vai amenizar? Não é parar, não, amenizar, porque julgaram a gente pra 2023, rapaz. É um absurdo. Nós estamos em 2019 começando. O nego está empurrando pra goela abaixo da gente mais quatro anos de dor e sofrimento. E tentando barrar a CPI das barragens também, né, Stanley? Vamos ouvir o protesto da galera, vamos ouvir. Bom dia, nós estamos aqui hoje como comunidade de macacos, uma demanda legítima dos pais e mães da escola. São 192 crianças que estão numa área de risco, professores que estão sendo obrigados a trabalhar, estão sendo coagidos a trabalhar, com medo. É uma situação completamente sem sentido, as crianças completamente acertadas. E o que a gente está cobrando aqui hoje é um posicionamento da prefeitura sobre uma mudança de escola para um local mais seguro. As crianças merecem esse lugar. A gente quer um posicionamento da Vale sobre até quando vai durar essa insegurança, até quando a gente vai ficar sentindo isso. Nosso direito de ir e vir cerceado. A gente está buscando também que o prefeito assuma a sua posição. Que o prefeito seja corajoso, enfrente essa empresa e faça com que as coisas voltem a funcionar de macacos. O grande problema aí, e eu quero chamar a atenção do prefeito, por todo o respeito que tem, que eu não conheço nem o seu nome dele. Prefeito, por favor, fale conosco, né? Por gentileza, fale conosco, esclareça, explique, né? Meu querido, competente, Coronel Godinho, está conosco na linha. Pegamos ele mesmo de surpresa e ele vai atualizar para nós o assunto Nova Lima, Ouro Preto. Coronel Godinho, obrigado pela gentileza do senhor, pela educação. Por gentileza, Minas todas estão escutando o senhor. Qual a situação, boa tarde, qual a situação de Nova Lima e de Ouro Preto, Coronel? Está, boa tarde, esse é o momento de explicarmos para a comunidade que foi uma ação da Vale, e nesse momento a Vale nos repassou, a barragem, ela continua sendo monitorada, volta a dizer, a defesa civil, ela não emite laudo de instabilidade de barragem, isso é a ação da Vale. Ela está fazendo o descomissionamento da barragem, isso é uma descaracterização de barragem. Por isso, ela levou de nível 1 para nível 2. Quando entra-se em nível 2, há uma outra exatoriedade de evacuação. Foram feitos, isso está ocorrendo no momento, em Vargem Grande, que faz parte do conjunto de Nova Lima, 33 famílias evacuadas, perfazendo aproximadamente 100 pessoas. No complexo de Minas da Fábrica, que é de Ouro Preto, 8 famílias que perfazem um total de 24 pessoas. Essas ações, elas começam na parte da manhã, e às 16 horas, de forma protocolar, as sirenes serão tocadas para a evacuação ter fim. Então, isso é para evitar, igual aconteceu em macacos, que às vezes aconteceu um toque de sirene, e as pessoas ficaram sem saber quais os locais deveriam ir. Dessa forma, a Vale está antecipando a informação para essas pessoas, para que às 16 horas, a sirene venha a ser tocada. Coronel Godinho, eu não tive a honra de cumprimentar o senhor pessoalmente, mas em breve terei, sei que a agenda do senhor está muito lotada. Eu quero externar os nossos cumprimentos da TV Alterosa ao senhor, e, por consequência, a toda a Defesa Civil, que trabalhou arduamente, está trabalhando arduamente, no controle dessas emergências aí. Parabéns ao senhor, e colocamos à disposição do senhor e da Defesa Civil todos os nossos canais de comunicação, viu, Coronel? Ok, Stanley, obrigado, crédito que também tem chegado ao Coronel Borges, que é o nosso comandante, que a todo momento apoia todas as ações e coordena todas as ações que você viu. Obrigado e é um prazer se vir ao povo em mim. Muito obrigado, Coronel. Um bom trabalho para o senhor. É o Coronel Borges, que é o comandante da operação. Muito obrigado. Falamos agora com o Coronel Godinho, o Rafael Martins, e ele disse que é uma prevenção da prevenção para o começo do descomissionamento. Sim. Então, a gente entende que é aquele mal necessário, né? Retirar as pessoas para que o trabalho seja feito e o trabalho seja feito de forma segura do ponto de vista da vida humana, né? É o que se espera. Porque um erro qualquer vai gerar o dano patrimonial, correto? Exatamente. Então, vamos ficar atentos e você vai acompanhar durante toda a programação com a... como é que está acontecendo. Rafa, Brumadinho, atualiza para mim. Atualizando Brumadinho, 169 corpos localizados, 169 corpos identificados, todos estão identificados, Stanley, e ainda 141 pessoas desaparecidas. Pois é, está aí a informação. Brumadinho passou a ser mais uma estatística, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Vou para o intervalo, minerado, e volto já já.